Raridade animal está começando. Vamos ao animal de hoje, Quaga, Ecus quaga quaga. A zebra, Ecus quaga quaga, é uma subespécie extinta da zebra das planícies. No passado, os quagas viviam na África Austral ao contrário de outras zebras, elas só tinham listras na metade da frente do corpo, enquanto os quartos traseiros eram marrons. A extinção do quaga foi causada pela caça excessiva dos colonos boires, que buscavam carne e couro. A competição com o gado por áreas de pastagem, também foi um fator de sua extinção. O último animal selvagem, foi caçado em 1878, e a última fêmea do zoológico Natura Artis Magistra em Amsterdã morreu em 12 de agosto de 1883. Com cerca de dois metros e meio de comprimento, e um metro e meio de altura no ombro, o quaga se distingue de outras zebras por seu padrão distinto de listras, marrons e brancas, apenas na frente do corpo. A parte traseira da pelagem, é marrom avermelhada e listrada, como a de um cavalo. A distribuição das listras varia muito entre os indivíduos. Pouco se sabe sobre o comportamento do quaga, mas eles se formavam em rebanhos de 30 a 50 indivíduos. Eles eram descritos como selvagens e animados, mas também são considerados mais dóceis, do que as zebras de Burchell. Eles são encontrados em abundância na região de Carô da província do Cabo, e na parte sul do estado livre de Orange na África do Sul. Apenas um quaga foi fotografado vivo. Um quaga fêmea que viveu no zoológico de Londres. As cinco fotografias conhecidas deste animal, foram tiradas entre 1863 e 1870. Atualmente, existem 23 espécimes de quaga em museus ao redor do mundo. Além disso, uma cabeça e pescoço imobilizados, um pé, sete esqueletos intactos e várias amostras de tecido, permaneceram durante a Segunda Guerra Mundial. O 24º espécime montado foi destruído em Königsberg, Alemanha. Vários outros esqueletos e ossos foram perdidos ao longo dos anos. Em 1984, o quaga se tornou o primeiro animal extinto a ter seu DNA analisado. O projeto Quaga está tentando recriar o fenótipo do padrão de pelagem através da reprodução seletiva de zebras de Burchell para liberação posterior dentro do alcance original do quaga. A palavra quaga, quaga, em inglês, significa zebra na língua do povo coikoi, nativo do sul da África. É uma onomatopeia para sons feitos por animais, às vezes transcritos, como quaal ou ligar. Até hoje, o nome ainda é usado coloquialmente por alguns, para se referir à zebra das planícies. O quaga foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1778 pelo naturalista holandês Pieter Bodaert. Ele considerou o animal uma espécie única, e o batizou com o binômio Ecus quaga. Zebras de planície e zebras de montanha, são tradicionalmente agrupadas no subgênero hipotigris. Pesquisas confirmam que os quagas estão mais relacionados às zebras do que aos cavalos. E descobriu que o quaga, e a zebra da montanha, Ecus zebra, compartilhavam um ancestral comum entre 3 e 4 milhões de anos atrás. Vivendo no extremo sul da faixa de zebras das planícies, o quaga tinha uma espessa pelagem de inverno, que trocava ano após ano. Seu crânio é descrito, como tendo um perfil reto e fissuras longitudinais côncavas, e é relativamente largo com um osso quecipital estreito. Como outras zebras das planícies, o quaga não tinha um papada no pescoço, como a zebra da montanha. As fêmeas usadas no estudo eram, em média, maiores que os machos. Comportamento e ecologia. O quaga é uma subespécie da zebra das planícies mais ao sul do continente africano. Eles viviam principalmente ao sul do rio Oranje. Era um animal de pastoreio cujo habitat se limita a pastagens e arbustos secos na região de Karol, na África do Sul, hoje parte das províncias de Cabo Setentrional, Cabo Oriental, Cabo Ocidental e Estado Livre. Estas áreas são conhecidas pela sua flora e fauna únicas, e um grande número de espécies endêmicas. O comportamento dos quaga na natureza é pouco compreendido. Além disso, às vezes não está claro nos registros antigos a qual zebra o autor estava se referindo. A única fonte que descreve explicitamente o quaga no Estado Livre, são os registros de William Cornwallis Howes, um soldado, engenheiro e caçador britânico. Ele escreveu em 1840. A distribuição geográfica do quaga parece não se estender a norte do rio Vaal. O animal era bastante comum no interior da colônia, mas, desaparecendo diante dos avanços da civilização, pode ser encontrado agora em número muito limitado e apenas nas fronteiras. Além, naquelas planícies abafadas que estão completamente possuídas por bestas selvagens, e podem com estrita propriedade serem chamadas de domínios da natureza selvagem, ele ocorre em rebanhos intermináveis, movendo-se lentamente ao longo do perfil do horizonte parecido com um oceano, emitindo um relincho estridente, do qual seu nome forma uma imitação correta, longas filas de quagas continuamente, lembram ao primeiro viajante, uma caravana rival em sua marcha. Bandos de muitas centenas são, portanto, frequentemente vistos fazendo sua migração das planícies sombrias e desoladas de alguma parte do interior, que foi sua morada isolada, em busca das pastagens mais exuberantes onde, durante os meses de verão, várias ervas lançam suas folhas e flores, para formar um tapete verde. Os agricultores também os usavam para proteger seu gado, pois muitas vezes atacavam os invasores. Uma função misteriosa para proteção contra predadores, listras mascaram zebras individuais em um rebanho, e moscas picadoras, menos atraentes para objetos listrados, bem como várias funções sociais. Diferenças nas listras nos quartos traseiros, podem ajudar na identificação intraespecífica durante o pisoteio misto, de modo que os membros de uma subespécie ou espécie sigam sua própria espécie. Também há evidências de que as zebras desenvolveram padrões listrados como termorreguladores para se refrescar, enquanto os quagas os perdem, porque vivem em climas mais frios. Declínio e extinção O quaga era fácil de encontrar, e matar, e foi caçado pelos primeiros colonos holandeses e mais tarde pelos bores por sua carne e pele. Essas peles eram comercializadas ou usadas pelos próprios moradores. Este animal era particularmente vulnerável à extinção devido à sua distribuição limitada, e por competir com o gado pelo pasto. Na década de 1850, havia desaparecido da maior parte de seu habitat. A última população selvagem, no Estado Livre de Orange, foi extinta no final da década de 1870. O último indivíduo selvagem conhecido morreu em 1878. Espécimes de quaga também eram capturados e enviados para a Europa, onde eram exibidos em zoológicos. Lord Morton iniciou um programa de reprodução em cativeiro em Londres, para salvar o animal da extinção. Mas ele só conseguiu um quagua. Um indivíduo macho, acasalado com uma égua comum por falta de escolha. O resultado foi o nascimento de uma fêmea híbrida com listras de zebra nas costas e nas patas. Conforme descrito pela Royal Society em 1820, a égua de Lord Morton foi vendida e mais tarde criada em um garanhão preto, cuja prole recuperou as listras de zebra. O quaga era sido considerado um candidato adequado para domesticação, pois é considerado mais dócil dos cavalos listrados. Os primeiros colonos holandeses na África do Sul consideraram essa possibilidade, porque os cavalos que importavam não funcionavam bem em condições climáticas extremas e muitas vezes eram vítimas da temida doença equina africana. Em 1889, seis anos após a morte do último quaga, o naturalista Henry Bryden escreveu que um animal tão belo, tão capaz de ser domesticado e explorado, não era tão abundante até recentemente, fato que foi retirado da terra. Sem dúvida uma desgraça para a civilização do nosso tempo. O espécime de Londres morreu em 1872 e o espécime de Berlim em 1875. O último espécime em cativeiro foi uma fêmea no zoológico Natura Artis Magistra em Amsterdã de 9 de maio de 1867 até sua morte em 12 de agosto de 1883. O número de mortos não foi registrado. Na época, sua morte não significava que sua linhagem estava extinta e citou outro espécime. Os caçadores acreditavam que o animal ainda poderia ser encontrado nas profundezas da colônia do cabo. A extinção do quaga foi internacionalmente aceita pela Convenção para a Preservação de Animais Selvagens, Pássaros e Peixes na África em 1900. Existem 23 espécimes de quaga empalhados e montados em todo o mundo, incluindo um jovem, dois potros e um feto. Além disso, restaram uma cabeça e pescoço montados, um pé, sete esqueletos completos e amostras de vários tecidos. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário e seu like. Obrigado e até o próximo vídeo!